Estamos saindo do hotel, vamos para a estação de trem, agora a gente vai fazer o check-out. A gente ficou no terceiro andar. A maioria dos hotéis aqui não tem elevador, tá? Então, se programe para ter que subir com suas malas. Às vezes tem uma pessoa para ajudar, mas nem sempre, então não conte com isso. Principalmente se o seu hotel for econômico como o nosso. A gente vai tentar fazer um caminho diferente para ir para a estação do que a gente fez quando a gente chegou da Piazza di Roma. O William vai levar as malas enquanto eu vou mostrando para vocês, tá? Hoje eu vou usar o outro aplicativo que a gente usa, que é o Heerimaps, para fazer o nosso trajeto hotel. Eu já marquei lá a estação, já pedi para ele fazer a rota e agora ele vai começar. Já deu iniciar. Lembrando que você tem que baixar os mapas para poder usar offline, tá certo? Tudo bem aí, marido? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Tudo de boa. Eu sou esse pontinho verde ali, tá? E aqui é de onde a gente saiu. E esse tracejadinho mais azul, claro, é a rota. Agora ele está falando, ó, entre a esquerda. Gente, é muito tranquilo. Não tem como errar. Muito mais prático. Só tem que ter power bank na bolsa caso você fique sem bateria. Eu estou usando essa capa carregadora e daí quando eu preciso carregar é só ativar aqui que ele já começa a carregar o aparelho. Aqui eu acho que a gente não passou para mostrar para vocês, ó. Para vocês. É baixo. Abaixem a cabeça. Olha essa loja aqui, gente. É muito engraçado, ó. É só doce, mas eles fazem formato de fruta, ó. Aqui é como se fosse amêndoas, mas é um doce. Tipo, uma... Uma geleia, assim, ó. Ovo. Aqui é formato de bicho. Ovinho tem de banana lá atrás. Muito engraçado, né? A gente está saindo do hotel com mais de uma hora de antecedência da nossa partida. Porque hoje é sábado. A cidade já está cheia, já. Agora já são 11h20. Então, já chegaram os navios, os grupos de excursão. Saia cedo, tá? Esse caminho aqui nós não fizemos. Em nenhum dos dias. Então, eu decidi fazer uma rota diferente hoje. Pra mostrar. Pra vocês. Olha. Se não tiver dúvida, ó. Tem essas placas amarelas que indicam as direções principais, ó. A la ferrovia. A placa essa que eu quero. Elas não estão em todas as esquinas. Mas nos entroncamentos, assim, onde tem um cruzamento maior, elas vão aparecer. Então, isso já vai facilitar muito pra você não se perder. Os vidros de Murano. Nem tudo que aparece, assim, nas vitrines de vidro são de Murano, tá? Então, quem quiser ter certeza, se é de Murano ou não, eles são os mais caros. Olha lá a placa aí. A la ferrovia. Tá? A gente vai pra lá. E eu tô acompanhando o mapa aqui também na minha mão. A única coisa diferente do IRI pro Maps.me é que ele não aproxima tanto e não vai seguindo conforme você vai andando tanto perto quanto o Maps.me faz. Mas eu percebi o seguinte, que mesmo colocando rota a pé, o Maps.me, ele é meio diferente porque ele acaba marcando um trajeto pra você pegar um vaporetto, uma travessia de barco. E o IRI não, ele obedece direitinho. Se você marca que é a pé, ele faz só a pé mesmo. Se ele não consegue encontrar um caminho a pé, ele vai dizer que não conseguiu formar uma rota. Que deve ser um avenidão bem grande, né? Do jeito. Conforme a gente vai se afastando, o que a gente percebeu é, conforme mais afastado ali dos pontos turísticos principais, com a Praça San Marco, o Rio Alto, as coisas vão ficando mais baratas. Os preços vão ficando melhores. Por exemplo, eu comprei um pacote de Carefree, né? E aí, lá perto do parque onde a gente foi no primeiro dia, custou R$1,90. Quando a gente chegou perto do hotel ali da Praça San Marco, estava 5 euros. O mesmo pacotinho, mesma marca, mesma quantidade. Pra vocês terem noção da diferença, né? Chega uma hora que, quando você vai pra vários lugares, não importa se dentro ou fora do Brasil, gente, se você for trazer tudo o que você vê de lembrança, sua casa não vai caber as coisas. E a gente tá tentando ter uma vida mais minimalista, assim, menos coisas, sabe? Ter mais experiências de vida e menos bens materiais, assim. Porque a gente não precisa mesmo de tanta coisa pra viver, né? Olha aqui, outra sorveteria Grom, outra loja. Quem estiver indo pra estação de trem, pode dar uma paradinha aqui pra comer um sorvete. A gente comeu bastante no café da manhã, então estamos full. Não vamos comer nada. Tá tudo bem aí, meu marido? Tá, tá tudo. Carregando as malinhas. Tá bem, né? Fortalecendo o bíceps. Fortalecendo o bíceps. Aqui não tem muita ponte, né? Não, porque não. Nessa avenidona aqui. É isto. Eu tinha visto umas fotos pelo Google Maps quando eu tava escolhendo os hotéis. Os hotéis mais... Tem uns hotéis mais econômicos aqui, mas a maioria deles não tem banheiro no quarto. Sabe? E tinha muita reclamação de falta de segurança, de ser longe, né? E café da manhã ruim ou não tem café da manhã. E aí se você for acrescentar o preço do que você vai gastar com o café da manhã, acaba saindo praticamente o mesmo preço. Você valorar também o fato de estar perto, né? Dos pontos turísticos. Acaba saindo o mesmo preço. Por outro lado, pra quem tá com muitas malas e não vai deixar as malas na estação de trem, lá no locker, ficar perto da estação de trem, e essa rua ela tem um calçamento mais liso pra poder andar com a mala, eu acho que vale mais a pena ficar aqui. Porque daí, simplesmente eu vou ficar dois dias, por exemplo, se você tiver que duas vezes andar um pedação com mala pra sair e chegar da estação, fica perto da estação, porque aí você vai ter que andar muito pra chegar nos pontos turísticos, mas você vai andar leve, sem as malas, né? Então, escolhas. A vida é feita de escolhas, né? Choices. Olha os preços. Essa loja é aquela que tá pra lá, né, amor? Mas lá era R$8,99. Então, mas lá era R$8,00. Aqui tá R$7,00. Ontem a gente passou nessa loja, lá perto do Rio Alto, e lá era tudo por R$8,99. Aqui, já perto da estação, é R$7,99. Tem umas roupinhas bonitinhas, né? Só que, olha essa blusinha aqui, que bonitinha, ó. Tudo porra. Tudo R$8,97,99. O único problema com essas lojas é que, quando eu olho o manequim, se ele já tem o tronco mais estreito e a parte do peito pequena, esquece que não vai servir em mim. Esquece que a modelagem já é pequena, assim. Então, mesmo pegando o G, não vai ficar bom. Aqui, mais uma igreja. Nossa, é verdade. Gente, iluminati. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, uma plaquinha com preço. Aqui, na Estrada Nova, tá? Perto lá do Campo da Madalema. Tem um cassino ali atrás, viu? Pra quem gosta. Não vou mostrar, não, porque jogo é vício. Então, não vamos ensinar ninguém a se viciar. Mas quem gosta, aqui tem. A gente já perde muito dinheiro, já ficando aqui, né, amor? Ainda vai no cassino ainda. Quanta gente. Não, não, não. Italiado. Será que... Olha, gente, uma loja de maconha. Uma loja de maconha. Pra quem gosta, né? Se bem que esse caminho aqui até dava pra vir de bota, né? Não tô conseguindo ficar com bota nem sapatinho. Eu trouxe um mocassinho, uma bota de salto grosso, baixo e esse tênis. Quem disse que eu ponho outra coisa que não é o tênis? Só tô usando o tênis. Vou tentar lá em Roma, pelo menos um dia, usar a bota. Eu usei a bota pra vir de Lisboa pra cá, pra Itália. Porque eu sabia que ia ficar, tipo, no avião e tal. Não ia ficar andando. Mas assim que a gente pegou o carro, já botei tênis. Foi uma... Ocupei peso e espaço na mala. Tipo, com certeza ali, a bota e o mocassinho tem um quilo ali. Quase isso, né? Tipo, um quilo que eu podia ter comprado de coisa aqui pra levar pro Brasil, né? Roupa, essas coisas. Enfim, errei. Mas, acontece. Se você quiser comer frutas, também tem bastante barraca de fruta aqui. Lá por o lado do hotel também a gente viu bastante vendas de frutas. Claro que não é muito barato, mas o morango é barato. Mas eu vi, eu não sei o que era caro, acho que era o kiwi, era mais caro. E as frutas são gostosas, viu? A uva gostosa. Tem temperos. Tem também bastante restaurante de massa que a gente viu, sem glúten. Você pode pedir pizza ou massa sem glúten que eles fazem. Fundo de alcaxofra. Aqui os pratos típicos, eles vão com bastante alcaxofra. Olha esse aqui. Dois euros cada cem gramas. Alcaxofra, abóbora, ervilha, são ingredientes que eles usam nos pratos típicos aqui de Veneza. E para a maioria dos restaurantes, massa mesmo. Pizza, tipo, pizzaria foi o que a gente mais viu. Mas tem muito restaurante que é de dono asiático, não é italiano. Olha os doces. Merengues. Suspiros. Tem bastante coisa com cemêndoas, amêndoas. Essas amêndoas são muito gostosas. A gente comeu lá em Portugal também. É bem gostosa. Bastante coisa. Atravessando aqui mais um canal. Acho que agora esse é o grande canal, será? Deixa eu ver. Ah, é. Acho que é só, gente. Acho que é uma parte mais que se estreitou dele. Acho que acaba a estrada nova. O barco buzina também, né? Aqui é meio que uma rampa, ó. Para quem está de carrinho. A gente viu que o povo parou com o carrinho bem na ponta da rampa dela. A gente viu que o povo que mora aqui tem uns carrinhos com umas rodinhas maiores. E tinha uma senhora que ela estava com o que ele tinha três rodas, assim, em triângulo, em forma de triângulo, sabe? A formação das rodas. A posição delas. Que eu acho que é para subir e descer a escada mesmo. Mais fácil, né? Quem quiser ver preço de casa para morar aqui, 160 mil euros, 500 mil euros, 200 mil euros, 400 mil euros. Tem para todo gosto, ó. 600 mil euros. Mas o barato é de 3,50. Não. Tem uns 160 ali. Eu ia falar 160 milhões, será? É, é 160 milhões de diângulos. Ups! Eu acho bonito isso aqui, ó. Essas bolas. Colocar na frente da janela, assim, né? Fazer colorido. Tá nervoso, Willi? Bem. A la ferrovia. Andiamo. Praticamente, eu nem precisei olhar muito no mapa, porque tem bastante fraca, né? Tem aqui mais uma igreja, mais uma basílica. Eu acho que quando tem essa cúpula no topo, a abóboda, é basílica, né? Não sei. Eu sou ignorante nessas coisas. Aqui parece bem a 25 de março, assim, né? Assim, de comércio popular. Muitas lojas, muitas pessoas. Do nosso hotel até a ferrovia, por esse caminho que a gente tá fazendo agora, são 40 minutos. O nosso hotel tá perto da Praça San Marco. Tudo bem aí, meu filho? Tudo jóia. Só malhando o bispo e o panseps. O panseps? O panseps e o bispo. A gente ia parar pra pegar uma pizza lá no antigo forno, que a gente mostrou ontem. Mas a gente comeu tanto no café da manhã... Eu comi muita porcaria. Hoje não comi fruta. Resolvi... Você não comeu fruta? Eu comi fruta. Não comi. Ah, hoje foi apenas... Eu comi fruta. Eu como fruta sempre que tem. Ontem, então, hoje eu vou já carro. Ai. Ai, a gente não... Ai, não vamos pegar, não. Porque a gente tá bem satisfeito do café da manhã. Já comi pra caramba, né? Mais barraquinhas. Olha a última oportunidade para comprar os seus regalos de viagem. Suas lembrancinhas. Chegamos na estação de trem, graças a Deus. Tudo certo, tudo tranquilo. Aqui tá o canal. Tem uma estação de vaporetto logo aqui em frente. Onde você pode pegar o vaporetto pra mais próximo do seu hotel, se o seu hotel for lá na outra extremidade. Tem essa praça grande aqui. E aqui atrás já é a estadaria que vai dar a entrada pra estação. Dentro da estação também tem várias lojas. Você pode comprar seus tíquetes e tudo mais. Cuidado com as suas aglomerações. Cuidado com batedores de carteira. Com os boros cegatórios. Cuidado. Grandes aglomerações. Muitas pessoas. Não deixe ninguém esbarrar em você. Se afaste das pessoas que estiverem se aproximando muito de você. Coloque sua bolsa pra frente. Se você perceber uma aproximação estranha, diferente do normal, se afaste, procure um outro local pra ficar aguardando se você tiver que ficar parado esperando por alguma coisa ou alguém, tá? O movimento é grande aqui, viu? Vamos entrar, né? Agora a gente vai entrar na estação. Esses carrinhos aqui é do pessoal que carrega a mala. e pros turistas. Eu não sei não se não foi briga entre eles, né, amor? Os carroceiros, né? Mas eles usam colete, ó. Eles não estavam com colete. Vamos lá. Só? Casem com um homem que carrega suas malas. Isso é amor. É muito amor, né, amor? E é bom, né, tipo, que daí você vai... E viagem leve. E viagem leve. E viagem leve também, né? Vou carregando e a Patrícia vai contando as histórias aí pra vocês. A gente já tem os nossos vouchers de bilhetes, mas eu acredito que a gente vai ter que trocar nessas... Em algum desses postos aqui, eu vou me informar e já digo pra vocês, tá? Aqui é a entrada da estação. Tem várias lojinhas. Bilheterias, ó. Trens são pra lá. Depósito de bagagem. Se você vier pra... Vaneiro também. Se você vier pra Veneza, for ficar só um dia ou só dois dias. Ficar um dia e dormir e ir embora no outro. Uma dica que eu achei muito boa, que eu vi no Viaje na Viagem, do Ricardo Freire, é... Deixe sua mala grande aqui. Se você estiver viajando com uma mala grande, separe a roupa que você vai usar. E no outro dia também numa mochila pequena, como essa do William. E vá pro hotel só com essa mochilinha. Deixe a mala guardada aqui no depósito de bagagem. Ele é pago, obviamente, né? Não é gratuito. Mas você já pode fazer tudo a pé, ao invés de pagar o Vaporetto pra carregar mala. Ou o táxi, barco, né? Então te economiza alguns euros. Talvez dê elas por elas. E você viaje leve, né? Não precise carregar tanto peso assim. E preocupação na ida e na volta. Não se esqueça que uma passagem de Vaporetto custa 7,50 euros. E tem o bilhete que é de turismo que tem passagens ilimitadas. Mas ele é um pouco mais caro do que duas passagens. Então calcule bem aí o que você vai precisar, tá? No site aqui de Veneza tem todas as informações. Na internet você encontra tudo. Alguma informação? Não, tô com medo. Vamos tocar um piano ali. Quer tocar um piano? Tava pensando, quem toca piano legal e a pessoa começa a tocar legal. Daqui a pouco já irá criar uma roda ali e tal. Será? Se você for bom, hein? É tanta gente passando, né? Ah, mas às vezes o cara toca band e já sempre aparece alguém com o celular. Pois é. Vamos lá ver os nossos bilhetes, se tem que trocar o voucher ou não. E a gente já volta com vocês. Não preciso trocar nada. O nosso é da Ítalo. Então o voucher que eu recebi pela internet quando eu comprei já é meu bilhete. Já tá tudo certo. Ó, tem loja da MAC aqui. Uma loja da Desigual. Tem umas roupinhas bem charmosinhas, assim, românticas, coloridas. Ali é a bilheteria da Ítalo, que é uma outra empresa de trens também. Tem restaurantes aqui. Aqui é a bilheteria da Ítalo. Nós vamos com essa empresa. E aqui são as plataformas. Tem painéis lá atrás com a hora. Tem esses quadradinhos aqui. Tem banheiros. Tem tudo, gente. Uma estação tranquila, assim. Uma estação como no mundo inteiro tem, tá? Saídas para a Piazza Leroma, onde tem ônibus e os barcos também, que tá lá. Aqui tem um posto da polícia. Um restaurante ali. Aqui, se quiser comprar o passeio de Souti Tour, que deve ser um barco, né? Normalmente. Bilhete de 24 horas. E bilhete de 48 horas. 20 ou 27 euros. Se você quiser 24 ou 48 horas. É barco, olha. Mas ele só passa no Grande Canal, tá vendo? Bom, informações úteis. Nossas passagens custaram 39 euros os dois. Eu comprei com antecedência máxima que eles abrem para vender. Que é 3 ou 4 meses, se eu não me engano. E a gente escolheu voltar de trem e vir de carro. Porque eu fiquei meio traumatizada com aquele cancelamento que a gente teve de voo lá na Grécia. E fiquei com medo de cancelarem o voo nosso de Lisboa para Roma. E a gente acabar comprando passagens de trem e perder. E o horário que nós chegaríamos em Roma para poder chegar na estação de trem, os trens que sairiam naquele horário, desde comprando com antecedência máxima, já seria mais caro. Seria o preço que a gente acabou gastando com o carro mesmo. Um pouco menos e tal, mas seria esse preço. E aí eu pensei, eu vou arriscar. E aí o outro que seria mais barato era só a noite para chegar aqui de madrugada. E eu fiquei pensando, vou arriscar comprar. E aí depois atrás eu vou cancelar e eu perco essas passagens. E esse valor que era aproximado do valor da locação do carro com o combustível já era sem opção de cancelamento e remarcação. Para comprar com a opção de cancelamento e remarcação, daí era mais caro do que alugar o carro, pagar o combustível e o pedágio. Daí eu falei assim, vai dar elas por elas, né? Na minha opção mais segura de poder cancelar se eu precisar. Aí eu resolvi escolher desse jeito. Alugar o carro e fazer de carro. Foi cansativo? Foi cansativo? Bastante. Porque a gente já estava num cansaço acumulado de dias de ter passeado lá em Lisboa, assim, exaustivamente. Mas dirigir é super tranquilo. As estradas são ótimas, são perfeitas. A única coisa é que é movimento intenso na estrada, de caminhão e tal, mas não tive problema de grandes congestionamentos, não. Alguns pedaços, alguns trechos teve trânsito mais lento. Só isso. Uma coisa que eu faria diferente da próxima vez. Compraria de trem mesmo, mas parando no meio do caminho. Parando em Florença e aí no dia seguinte que a gente veio pra cá, pra Veneza, compraria a passagem pra Veneza no dia seguinte de trem também. Faria essa parada que foi o que a gente fez de carro, faria de trem. E aí eu acho que eu teria uma flexibilidade melhor. E viria descansando no trem, aproveitaria pra conhecer Florença ou uma outra cidade. Escolhas, né? A gente vai fazendo experiências, assim, né? Essa é a minha experiência. Espero que sirva de exemplo pra vocês poderem avaliar na próxima viagem de vocês pra cá, pra Itália, qual é a melhor escolha pra vocês, né? Nossa plataforma é A6, a gente já vai ficar ali na frente e ver se já pode entrar. É daqui a 45 minutos só. Então eu vou lá ver. Olha, tem uma loja da Kiko aqui. Acho que eu vou entrar, né? Não sei se eu entro. Eu não vou conseguir alcançar o mínimo do tax-free pra compras, então nem tô ligando muito de comprar picadinho. Porque eu não vou gastar... o mínimo aqui na Itália é 150 euros. Cento e poucos euros, eu acho. Não vou gastar isso. Essa viagem eu não vou gastar. Aqui é a A6, a nossa plataforma. Mas o trem que vai sair agora é de meio-dia e vinte e vai pra Milano. Então... Não é o nosso. Vim aqui na Kiko, mas... Falta vinte minutos agora pro nosso trem. Acho que o trem já chegou. E aí... Eu ia pegar só um... Um gloss de lábios ali. Mas aí tinha uma fila gigante. Não tinha ninguém na loja. Na hora que eu fui, que eu decidi que eu ia pegar, que eu ia pagar... Uma fila gigantesca. Aí o trem chegou. E eu quero filmar dentro do trem pra vocês. Então eu falei assim, ah, vou embora. Depois em Roma eu compro isso. Tem bastante coisa com preço razoável, assim. Mas de fato não acho que tá mais barato. Tirando as coisas que estão em promoção, que é ocasional. Se for pelo preço normal não tá mais barato que no Brasil não, viu gente? Aqui na estação tem vários avisos, ó. Cuidado com as suas malas. Tem gente que rouba a mala aqui, bagagem. E desse lado aqui tá falando da... O pessoal que pega a bolsa. Pra tomar cuidado com os batedores de carteira. E aqui no painel tem um aviso que é proibido atravessar... Enquanto está desembarcando pessoas... E abrir a porta até que os trens estejam prontos. Acho que a gente não pode ficar aqui não, hein? Tem que ficar ali, ó. Né? O trem vai atrasar 15 minutos. Aí a gente entrou aqui na... Tipo um escritório onde vende os bilhetes também da Ítalo. Aí tem uns sofazinhos aqui pra sentar. É, e aqui a gente fica olhando o painel, olha. Apareceu o número da plataforma ali. Eu saí correndo. Deixei o William pra trás da cara dele, ó. Não, nada a ver, irmão. Uma multidão aqui. Nós somos coach 6. Agora eu entendi o que é coach. Coach é a... O vagão. Aqui é só a primeira classe, só. A gente vai no último, moça, de escarrilar. A gente vai ficar mais rápido. Vai no último nada, vai no primeiro. Porque aqui ele vai pra frente. Ele vai na frente. O último é lá atrás. Não, eu acho que ele só dá ré aqui. Como dá ré, mole? Ele vai pra frente. Ainda tá fechada a porta, ó. Ele vai seguindo aqui, ó. Então eu entendi agora. Vem no bilhete assim, coach e os assentos. Coach é o vagão que você vai entrar e vai procurar o seu assento ali. A plataforma, você só vai descobrir quando você chegar aqui. Vai aparecer no painel. Que aqui eles chamam de binário. Plataforma, tá? A gente não vai deixar as malas na porta, não. Porque já roubaram mala aqui do povo. Da Fabi Santina. E eu não tô afim. Só temos uma mala cada um. Se roubarem, levam tudo que a gente tem. Simplesmente. Então a mala vai na nossa perninha. Lá dentro mesmo, no assento. Se o cara vier... Se alguém vier falar, tem que botar lá. Eu vou falar assim. Eu ponho, desde que você me dê um bilhete comprovando que eu entreguei a mala. Pra um possível ressarcimento, caso ela seja roubada. As velhas vêm com mala gigante e não tenta carregar. Não é preconceito, mas carrega aquilo. Leve só aquilo que você quer carregar. Eles mandaram entrar por aqui e dar uma volta ali por dentro. Não adianta nada. Tá tudo parado aqui também. Vai sair com a gente em pé no meio do barcão mesmo. Fora, Austin. Austin domínio. O público quer trazer a casa inteira pra passar um dia. Tem aqui um dia de comida, de café. Café, lanche, refri. O trem tá andando e a gente tá em pé. Não consigo sentar ainda. Olha isso. Sit down, people. Traz mais do que consegue carregar. Não façam isso, gente. Não traga mais do que você mesmo, sozinho, não consegue carregar. Não conte com a ajuda dos outros. Duas horas depois... Esses são os exercícios. Aqui é pra grávida e pra velha cadeirante, ó. Ela era mais apertada, né? Lá é outra empresa, que é a Freccia Roça. Freccia Roça, não sei como fala. Treino Itália. Vai rápido, né? É. 300 por hora. Esse trem que nós estamos, ele vai a 300 por hora. Tão em pé ainda? A família busca a pé italiana, tá aqui no trem. Gente, viagem leve, né? Talvez ali eles estejam numa situação de tá mudando de cidade mesmo, né? A gente tá levando o que pode já na mala, então não tem como. Mas tentem não fazer isso, se não for esse o caso de vocês, tá? Conforme vai parando nas estações, desce um monte de... Várias pessoas descem, sobem várias pessoas. E os passageiros vão se modificando, né? Aqui ao nosso redor, o pessoal que tava sentado na frente do lado, já trocou todo mundo duas vezes. E a gente tá aqui, firme e forte, até Roma. Esse pedaço mais perto da cidade, a linha ferra, ela cercada. E na estrada também. Tem esse... Esse moro lá, assim, com metade lá, com a metade de vidro. Olha, campers, no estacionamento só de trailer aqui. A Patricia tava com vontade de comer alguma coisa, eu vim aqui na máquina pra pegar um café e um snackzinho, vou mostrar pra vocês. Vamos lá, eu acho que eu vou pegar esse primeiro aqui, ó. Deixa eu lá, colocar o dinheiro aqui. Beleza, creditor lá. Vamos... Tá caindo. Tá caindo aqui no topo. Pesado essa animação. E agora eu vou pegar um café aqui. Vamos lá, então eu vou pegar, deixa eu ver o que eu vou escolher. Tem essas opções aqui. Vou pegar um cafezinho longo, 52. Então a gente coloca, ele custa 1,20, eu acho. É, 1,20. Vou colocar uma moeda de 2 euros. Vamos lá. Opção 52. 52. Tá preparando aqui. Olha, tem um cafezinho, só esse cafezinho aqui. Agora ele terminou e deveria ficar indo na moeda. Estranho, tem uma moeda. Parece que foi 2 euros esse daqui. Café é caro, hein? É isso aí. Cheguei agora. Vou dar o cafezinho pra Patrícia. Obrigada, meu marido. Tô feliz. Muito. Será que vai matar a fome? Não. A matininha me roubou. Parece que esse cafezinho aqui era 1,20 de euro. Ela cobrou 2. E o biscoitinho foi 2 euros. Vamos sair do trem. A gente veio vigiando as malas a viagem toda. Cada parada que tinha, eu ficava vigiando as malas. Chegamos, Roma. Chegamos, Roma. Arrivamos. Vamos lá, né? Pra mais uma. Aqui vai pro metrô, ó. Tô andando com a mochila na frente também, ó. Porque aqui também tem muito batedor de carteira. Olha, tem vários. Tem os guichês, as lojas pra comprar bilhetes. Lojinhas, farmácias. Aqui é como se informa. E os painéis das saídas e chegadas, olha. Muito, muito, muito quente dentro, olha. Olha isso. Olha o que está aqui. Quem não tiver o chip, não comprou o celular. Já quem não tiver comprado no Brasil, chega aqui. Também tem o cheiro da Roda Fone aqui em Roma. Como a gente já aconteceu isso em dois países, chegar e não encontrar disponibilidade de chip para turista. Se você quiser ter certeza que você vai chegar com a internet, com o celular, já compra no Brasil, já, tá? Vai estar na descrição do vídeo o link da EasySIM4U, tá? E do Seguros Promo, que é o que está apoiando a gente nessa viagem também. A gente está procurando aqui a área de restaurante. Aqui também tem Grom, olha. Meu Deus do céu. Tomaremos muito sorvete. Estamos procurando a área de restaurante para a gente já, tipo, jantar, né? Porque daqui a gente vai para o hotel e hoje o dia foi isso. Só chegar mesmo. Tem uma área aqui que é só de restaurante e tal. Estou procurando e estou procurando também o guichinho do metrô para comprar os bilhetes, tá? Você percebeu uma coisa aqui também, uma observação? O quê? Porque aqui, ó, em toda a área não tem luz no teto, só as astras do... É, olha, não tem, só os do... Os telões e ali as janelas, né? É, de noite é só luz indireta, né? Ó, ali já tem uma placa indicando o metrô para lá. Tá, tem o pessoal armado lá em cima, hein, gente? Militares, pelo amor de Deus. Lojas, Victoria's Secret, Mac, restaurantes, McDonald's, várias lojas aqui. E o que mais? Eu tenho que procurar a área de restaurantes e aí eu já mostro para vocês, tá? Voltei para falar para vocês aqui, gente. Tem uns maluqueiros aqui. Cuidado, viu, quando vocês vierem aqui. Eu já vi, tipo, uns dois caras esquisitos ali. Achei aqui a parte de restaurantes. Acho que é esquisito. Não sei, não tenho certeza. Comemos. Nossa refeição ficou em 10,60 euros. Um prato para duas pessoas, né? Podia botar dois tipos de macarrão com molho diferente. E uma água grande, 750 ml. E uma água saborizada de limão bem gostosinha, com vitaminas até. Tudo isso deu 10,60, tá? Agora vamos para o metro, comprar os bilhetes e ir para o hotel. Aqui embaixo tem mais lojas. Compramos o bilhete aqui. Tinha umas pessoas que compraram os bilhetes falsos por ali reclamando, hein? Então cuidado, gente. Compra só nos postos autorizados. E não aceite ajuda de estranhos. Eles andam sempre com um crachazinho, com esse símbolo aqui, ó. Eu comprei só quatro unitários porque o hotel que a gente vai ficar, a gente pegou uma estadia lá que é tipo para turista, para conhecer a cidade. Eles vão dar uns bilhetes para a gente. E eles também têm um transfer para o aeroporto, então não vão precisar. E eles pegam a gente no meio do caminho, numa estação do metrô, que é a linha azul mesmo. Então no Maps.me, quando você for fazer rota, vai aparecer uma corzinha lá, quando for de metrô, assim, de transporte público. Aquela cor já corresponde à linha do metrô mesmo que você vai pegar, tá? Então é tranquilo. Daí eu só confirmei ali com o funcionário. Ele falou o sentido para a gente. E a gente vai ter que descer nessa estação aqui, ó. O U Fermi. Que é a penúltima estação. E aí ali tem um transfer do hotel. Para pegar a gente. E nós estamos aqui, né? Estamos aqui. Certo? Basílica, São Paulo é... São Paulo? São Paulo. Não, lá é o Vaticano, né? Let's go. O nosso é sentido Laurentino. Ele sai por quê? Porque se o fiscal vier dentro do metrô aqui na plataforma e pedir o seu bilhete, você tem que apresentar o bilhete. Senão você paga uma multa. Será que aqui é igual em Lisboa? Que o trem só para de um lado. Pode ser que é a parte de entrada. Será que devemos ir para lá? Eu acho que ele vai depois... Está todo mundo indo para lá. Eu acho que é porque essa parte aqui é a parte de entrada. Então vamos andar para lá. Está vindo já. E aí, meu Deus! Corre, povo! Corre, o homem! Ele é de vazio aqui. E aí Notou já, não vou em pé Quer passar por outro vagão? Não Vem ver que tem lugar aqui É um vucu 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 Corre, você levanta, sai, levanta, corre Partiu Roma Quem tem vucu, vai a Roma É isso aí Dá 40 minutos entre o Ponto onde o hotel Entre o ponto onde o hotel Pega a gente de ônibus Até a término Deve dar uma hora Uma hora todo dia Uma hora todo dia Pra chegar e sair do hotel Todo dia eu vou vir dormindo Certo A gente tá filmando tudo agora Pra poder dormir nos próximos dias Quando tiver que pegar o metrô Me dá maior sono Por isso quando eu tô de bicicleta e cor Daí eu tô me mexendo A sensação de ficar parado Causa o sono E o trem é todo pichado Olha só É a arte É Europa, gente É moda Na Europa pode, na Europa é bonito É movimento artístico Na Europa é bonito Chegamos Chegamos galera Chegamos O Chitá O Chitá A gente vai pro hotel dormir cedo Porque amanhã é domingo Primeiro domingo do mês Todos os museus são gratuitos Inclusive o Coliseu E é óbvio Vamos tentar entrar no Coliseu sem pagar A gente tem que chegar lá antes de abrir Porque os Chinas chegam hoje O ônibus para aqui ó É esse aqui Mas tem um ônibus que é o próprio do hotel mesmo Agora eu não sei se a gente espera Ou se vai nesse Quer ir nesse? Pergunta A parte de baixo A gente saiu por cima era por baixo A saída dessa parte aqui Deve ser dentro da plataforma Deve ser no final da plataforma Chegamos no nosso hotel Um bando de adolescente Tocando terror, meu amor Deu até medo O William ficou com cara feia Pra eles Você manda eu ir pra faixa e atravessa? Parou de ter Olha A gente veio no ônibus local né Porque o ônibus do transfer não chegou E o ônibus local já tava saindo A gente veio e já tinha o bilhete pago né O bilhete do metrô também funcionou no ônibus Não precisa pagar mais não Daí viemos Agora vamos entrar Vamos torcer pra ter um upgrade Upgrade Pegamos a chave Agora vamos subir pro nosso quarto Hoje eles não tem como dar um upgrade de quarto pra gente Porque Tá lotado Então a gente só vai ter o quarto que a gente reservou mesmo Nós pegamos os Come drinks E a nossa reserva também tinha direito a Dois bilhetes do metrô de 24 horas né Aí eu falei assim Tá, a gente tem dois para as duas reservas Dois pra uma e dois pra segunda né Aí ele, hã? Aí eu falei assim, é, porque são duas reservas diferentes né Aí ele, ah deixa eu ver, peraí Aí ele falou, ah é verdade Então tá, peraí, me deu mais dois bilhetes Se ele queria só dar dois só Filho Não tô afim de pagar mais não Já tô aqui na perifa Dá pra ter que ficar comprando mais bilhete de metrô 304 E aí mô, tô cansado? Tadinho Tadinho, carregando as malas o tempo todo Meu marido É o meu marido É o meu marido Nossa, adolescente cheio de Adolescente cheio de Adolescente cheio de endorfina Mulher da limpeza tá aqui Vou mostrar o quarto pra vocês e pra mim né Que eu tô vendo agora só Armário Vou pôr as malas aqui Olha, tem até calceiro esse É chique É demais Gostei Gostei Que temos aqui Mais uma tocha Uma cobertinha Cofre, mais prateleiras Pra pendurar grafatas e cintos Banheiro Ai, eu coloquei errado a chave Por isso que não acendeu Olha como que eu tô Ai, ai Secador Amanites Tem hidratante Shampoo Shower gel Ai, não tem hidratante Não tem hidratante Meu Deus E eu não trouxe Contando que ia ter Porque no outro tinha Banheira Chuveiro Vaz, bidê Roupões Chinelinhos Toalhas Tudo isso Agora o quarto Cama Ali uma mesinha com uma chaleira Café Chá Chocolatinhos Creme de café TV E aqui deve ser o que? O frigobar? Refresh your stay Tem frigobar aqui E esse telefone ali é do hotel mesmo, viu? Não esqueceram não E aqui a vista Vamos ver pra onde dá Dá aqui pra O telhado E os prédios que tem aqui na frente, né? O bairro aqui É isso aí Esse é o quarto que a gente tá hoje Eles ainda vão dar um upgrade pra gente Então amanhã a gente vai trocar de quarto Amanhã a gente mostra pra vocês o outro quarto, tá? Tchau 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 Tchau